Antecipação é a principal ferramenta que um higienista ocupacional tem que ter se quiser gerar valor, porque antecipação é uma fase do processo de higiene ocupacional que gera muito valor a preços muito baratos, muito ridículos, vamos dizer a verdade, porque muitas vezes é possível já fazer ações de higiene ocupacional sem gastar dinheiro. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro. Leandro, a higiene ocupacional é a ciência que trata de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos originados nos locais de trabalho, e que podem prejudicar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, tendo em vista também o possível impacto nas comunidades vizinhas e no meio ambiente. Eu acho que todo mundo aqui já escutou essa frase, é uma versão bem parecida dela, mas eu não sei se todo mundo já parou para pensar nesses quatro pontos que são os pilares da higiene ocupacional. E hoje, e nos próximos episódios, a gente vai falar desses pilares, que acho que é bem interessante a gente aprofundar e discutir cada um deles para todo mundo ver as importâncias de cada um mais direcionadas. Às vezes a gente fica só com as palavras abertas, assim, não pensa bastante sobre o assunto. É, que eu acho que esse é o maior problema, né, que às vezes dos ensinos, né, como que a pessoa vai aplicar a higiene ocupacional, etc., se às vezes vai simplesmente ler essa frase, né, parece aquelas missões e visões desempresas que é só um conto numa plaquinha para botar na parede, né. Então, assim, a pessoa tem que entender isso na prática, porque realmente se entender, né, Rodrigo, é aí que a pessoa não vai errar, não vai ter dificuldade de executar a higiene ocupacional e, consequentemente, ser um profissional que tenha mais valor dentro da empresa, né, etc. Porque, cara, se você só sabe, ah, higiene ocupacional é a ciência, a arte do gerenciamento de riscos físicos, químicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, o resto você falou. Fica uma frase linda, maravilhosa, né, mas e aí, na prática, como que cada um pode fazer isso? Então, nesse podcast, nessa série de podcasts que nós vamos falar, nós vamos ensinar para como as pessoas vão aplicar essas ações na prática e não ter dúvida, né, não errar na hora de fazer a aplicação desses conceitos e, consequentemente, aí, as pessoas consequentemente vão ser mais vistas nas suas empresas, vão ter mais oportunidade de mostrar valor nesse trabalho, continuar no trabalho que está e até para aquelas que querem crescer profissionalmente, crescer profissionalmente. E eu acho que é muito legal a gente tratar disso aqui e ajudar a turma nesse assunto. Bacana. E para começar, então, a pergunta eu acho que é mais óbvia, né? Leandro, o que é antecipação? Antecipação? Antecipação é a principal, se eu falo assim, ferramenta que um higienista ocupacional tem que ter se quiser gerar valor, cara, porque antecipação é uma fase do processo de higiene ocupacional que gera muito valor a preços muito baratos, muito ridículos, vamos dizer a verdade, né? Porque muitas vezes é possível já fazer ações de higiene ocupacional sem gastar dinheiro. Então, antecipar vem da palavra antecipar mesmo. Eu vou prever, né? Vou estudar os possíveis riscos que vão estar ali naquele ambiente e, ao invés de deixar aquele risco entrar sem uma prévia entendimento dele, a gente vai fazer ações para quê? Para mitigar esse risco antes mesmo que ele aconteça. Ou mitigar ou diminuir a intensidade ou concentração desse risco antes mesmo que ele vá para o ambiente. Então, a gente antecipa o problema. Então, brincadeiras à parte, diz assim, vamos supor, você está na sua casa, você está lá na mesa, aí você colocou o copo na beirada da mesa, pronto para cair. Bom, se você vai fazer antecipação de risco, você olha aquela situação ali e fala, olha, aqui tem um risco potencial de causar uma queda desse copo. Então, como que eu vou antecipar isso? Você simplesmente pega o copo e muda de lugar. Aí, tá vendo que é uma coisa simples? Ah, e se eu deixasse o copo cair? Pode ser que o copo quebra ou não, mas aí eu tenho que entrar com ações de, ah, qual que eu preciso limpar o negócio, etc. Então, é exatamente isso. Eu estou falando de um risco químico. É, antes de um produto químico entrar na minha fábrica, na minha planta, no meu local de trabalho, qual que vai ser a consequência da entrada desse produto químico aqui dentro? Ah, se eu estou ruído, por exemplo, estamos comprando um maquinário novo. Qual que vai ser incremento no ruído, no ambiente com esse novo maquinário? Será que eu já não tenho que fazer alguma ação? Será que não tem um maquinário mais barato, menos ruidoso? Vibração, a mesma coisa. Então, antecipar o risco é isso. Você vai agir proativamente, e isso que é o mais lindo da antecipação, porque ela não é um processo passivo, né? Ela não depende, tipo assim, ah, aconteceu e aí vem o problema. Não, a gente tem que ser proativo na busca da solução. Então, antes dela acontecer, eu vou agir para minimizar o risco ou para até eliminar, substituir esse risco, né? Então, é isso que eu falo que é onde que vários profissionais têm a chance de mostrar o seu valor para a empresa, para se manter no seu emprego, para ser valorizado, para ter um incremento. E é aí que começa a ficar simples a higiene ocupacional. É aí que começa a ficar fácil. É você entendendo essa razão, porque você entendendo isso, fica mais fácil você executar. E isso desmistifica várias coisas da higiene ocupacional aí, né? Leandro, a antecipação, quando ela deve ser feita? Às vezes a gente tem a falsa impressão que é só quando vai iniciar uma indústria, iniciar uma empresa, iniciar um processo. É uma etapa pontual que você faz lá no começo e aí acabou, não precisa antecipar mais. Quando a gente faz antecipação de riscos? Gabi, ótima questão. A antecipação é vivo, né? Sempre a gente tem que estar fazendo antecipação de riscos. E aí, de novo, o que eu falei um pouquinho para a turma aí é, como que você demonstra valor? Como que você simplifica a higiene ocupacional? Como que você pode ficar seguro para atuar com a higiene ocupacional? É por meio disso. Então, como que você antecipa o risco? É sempre. Então, produtos químicos principalmente, né, Gabi? Porque todo dia os suprimentos compram uma matéria-prima ou um insumo. Então, como que você antecipa ali? Então, por exemplo, uma aprovação de determinados produtos XYZ que já estão catalogados, ou seja, já tem conhecimento, isso já está no seu programa de prevenção de riscos ou gerenciamento de riscos. Você tem um processo ativo ali em que você, profissional da área do SESMIT, ou você, profissional da área de consultoria, você, higienista ocupacional, atua de forma contínua nesses processos. A melhor forma que eu vejo de atuar com antecipação, Gabi, criando um negócio que chama comitê de mudanças. Então, você reúne várias áreas dessa empresa que tem um comitê. E qualquer alteração que for feita tem que levar para esse comitê, para a gente entender que o quê? Qualquer mudança que tiver feita, ela vai gerar uma consequência. Então, qual que vai ser a consequência na parte de saúde, segurança? Qual que vai ser a consequência da alteração disso no processo? Qual que vai ser a alteração disso na área ambiental? E por aí vai, né? Então, qualquer alteração que tiver dentro dessa empresa tem um comitê para debater. E uma das peças fundamentais ali do comitê de gestão de mudança é o higienista ocupacional, que vai olhar, olha, nós vamos trocar matéria-prima. Nós achamos essa daqui que custa 10 reais mais barata a tonelada. Aí, beleza, aí você vai lá e descobre que na tonelada disso aí tinha, por exemplo, sílica cristalina, que antes não era um agente que estava no seu risco. Aí você fala, ó, lá vem um problemão aí, ó, isso aqui não está. Nós vamos ter que atuar com medida XYZ, vamos ter que fazer medições. 10 reais na tonelada justifica o preço para a entrada? Aí o pessoal fala, ah, não, justifica, beleza. Então, tá, então nós vamos ter que, vai entrar esse insumo novo. Então, nós vamos ter que fazer toda a parte de controle, toda a parte de avaliação, reconhecimento de riscos aqui de novo. Então, nós vamos ter que fazer. Então, esse comitê de mudança é muito importante. É, comitê, né, que da gestão de mudanças é muito importante para a execução da etapa de antecipação. E igual eu falei, né, essa vantagem de ser atuco, higiene e ocupação, às vezes, sem gastar um real. Debatendo e conhecendo esse conhecimento, né, tendo conhecimento do que fazer. E isso gera um valor absurdo para as empresas. Legal, Leandro. E, assim, uma das estratégias que se pode ser utilizada é justamente essa do comitê de mudanças, né? Mas quem que deve estar nesse comitê? Como organizar ele? Como estabelecer as prioridades? Que outra estratégia talvez a gente pode adotar também para antecipar um risco? Olha, assim, o comitê é a melhor de todos, né, Douglas? Porque aí você envolve todas as partes interessadas, né? Igual eu falei um pouquinho ali, pô, você vai envolver o pessoal de processos, você vai envolver o pessoal do meio ambiente, o pessoal da qualidade, o pessoal, às vezes, até do jurídico, porque, às vezes, uma mudança ali vai envolver uma parte jurídica. Então, você tem que ter representantes de várias partes das empresas que podem estar envolvidos. Então, vai apresentar, olha, nós vamos aqui trocar a máquina XYZ. Nós vamos trocar um insumo agora. Nós vamos entrar com esse tal insumo aqui no processo. Isso é importante até para o setor de compras ou até para a implementação de novas linhas, novas ideias, novos processos, ter as pessoas envolvidas. Então, você tem que trazer todo mundo. Eu acho que cada setor ali, que principalmente envolvidos na tomada de decisão, tem que estar relacionado. Então, exemplo aqui, igual falei, controle de qualidade, meio ambiente, jurídico, a parte contábil, a saúde, segurança. Então, essa turma toda que tem que estar ouvida ali no comitê de gestão de mudança. Mas o que mais que dá para fazer? Bom, vamos falar da nossa área, que é agentes químicos. Pô, entender isso aqui facilita demais e dá uma segurança imensa para os profissionais da área, os higienistas ocupacionais atuarem, principalmente com agentes químicos. Zé, aprovar um processo, um fluxo de aprovação de compra de insumos. Então, assim, não pode deixar o setor de suprimentos comprar qualquer coisa. Então, fez um monte de cotação lá. Você tem que aprovar previamente se aquele insumo pode entrar. Então, é uma coisa que pode fazer. Ah, Leandro, isso é complexo demais, não funciona na minha realidade. Como que você pode fazer? Então, senta com os suprimentos, padroniza os insumos que podem ser comprados. Ó, pode comprar XYZ. Desses daqui, você corta e acha o menor preço aí. Mas tem que ser esse. Qualquer coisa fora desses daqui, a gente já tem que passar para um processo de aprovação com a gente, para a gente saber quais serão os riscos que vão ser causados no ambiente por causa da incorporação desse insumo que a gente não conhece. E aí, a gente pode até contar histórias aqui um pouquinho, se vocês quiserem depois, e consequências de não ter um fluxo desse padronizado. E o que que gerou para cada um desses higienistas ocupacionais que não estavam seguros e não sabiam o que tinham que fazer, né? E pularam a etapa de antecipação. É interessante essa questão que você levantou, porque geralmente, como é que funciona a relação entre o setor técnico e o setor de compras? O setor técnico faz a especificação técnica, né? Ele coloca o que que ele quer, mas ele não coloca o que que ele não quer. Então, ele coloca o que ele quer um solvente, mas ele não fala, por exemplo, que naquele solvente não pode ter benzeno, por exemplo. Então, ter essa comunicação inversa de entender o que que está comprando, né? Só assim, para ele ter ideia do que está entrando ou não, outro risco ali dentro da empresa. É bem pontuado. É, então, assim, vamos lá, Leandro, contador de história aqui, né? Um caso verídico que aconteceu realmente. Eu acho que eu já devo ter contado ele algumas vezes. Teve uma grande empresa que ela trabalhava com a parte de solda. Os soldadores ficavam praticamente o dia inteiro ali, atuando com solda, e usavam determinado eletrodo dessa solda. E um dia, o setor de compras e suprimentos achou um eletrodo que eu acho que custava menos... Tipo, a diferença era 10 centavos, 50 centavos, alguma coisa assim. Muito... A diferença era pequena, mas como eles compravam em grande volume, na ponta do lato ali, ah, valeu a pena. Aí foi o suprimentos, mandou para a área de processo, para o especialista de processo, olha, esse eletrodo aqui, ele serve para vocês aí? Pode ser utilizado? O cara olhou a especificação técnica do eletrodo, ah, não pode, isso aqui não tem problema não, dentro dos nossos materiais está tudo ok, que nós não vamos ter problema com a solda. Mas aí não envolveram um higienista ocupacional na brincadeira. Quando foram ver, olha o que gera o grande problema para a empresa e para o profissional de segurança de trabalho. descobriram que tiveram problema alguns meses depois, quando um trabalhador precisou ser atendido no serviço de saúde e estava com deficiência renal. Pois já chegou ao ponto de o cara estar com deficiência renal. E foram investigar, e aí foi um longo caso de investigação, deficiência renal é um forte indício para aquela atividade de presença de cadmio. uma das consequências da exposição a longo prazo de cadmio de cadmio, né, a exposição de longo prazo de cadmio é causar deficiência renal. Então, levantaram a suspeita. E aí? Tem cadmio no processo? Aí chama a segurança, chama o higienista ocupacional nessa hora, né, e fala assim, pô, o médico detectou que tem cadmio aqui, fizeram o exame, acharam o cadmio. Pô, tem cadmio no processo, vocês nunca avaliaram, eu não sei o quê. Como que isso é um absurdo? O cara já foi afastado e desceram o pau no higienista ocupacional, falando que os treinos não estavam funcionando, etc. Aí o higienista ocupacional pegou os documentos, falou assim, não, tem cadmio. Olha aqui os nossos insumos. Nada do que a gente fez tem cadmio. Só que aí, nessa hora, já tinha chamado todo mundo para resolver o problema, o cara do processo falou assim, é, mas, alguns meses atrás, teve uma troca de insumo, tem uma, tem um eletrodo novo aí que a gente usou, e ele tem cadmio. porque a compras tinha checado com eles que aquele negócio poderia ser utilizado, aquele eletrodo. Só que em nenhum momento essa informação chegou para o profissional de higiene ocupacional. E não houve essa alteração nos riscos. E aí, levou à consequência do adoecimento do trabalhador. Então, não houve um processo de antecipação. Só depois que a vaca foi para o brejo é que vira o problema. E qual que foi a consequência? Graças a Deus, foi só um trabalhador que apresentou deficiência renal. Mas os outros, todos, estavam propensos a desenvolver isso também. Esse trabalhador, provavelmente, tinha uma hipersensibilidade ao cádimo, desenvolveu a doença mais rápido e etc. Mas isso aqui é um caso real, não posso falar nomes de empresas e tudo mais, mas foi um aluno do método da Galafácio que me contou sobre esse tipo ocorrido. Então, assim, vou preservar os nomes, porque o assunto aqui é sigiloso, mas, olha para vocês verem, então, a falha grotesca que em um processo em que tivesse aprovação e tivesse a checagem com o setor de segurança, isso não teria ocorrido. Leandro, não sei se você concorda, mas, assim, eu sinto falta em alguns lugares, assim, de uma política mesmo de gestão de riscos, tem o PGR entrando, mas, assim, de forma um pouquinho mais abstrata, uma cultura mesmo de gestão de riscos, porque você citou essa questão do comitê que as pessoas juntas, discutindo, para chegar em algumas soluções, mas até de forma individual mesmo, o setor de compras, ele deveria ter o mínimo, assim, de conhecimento sobre riscos de forma básica, porque, claro, que é a responsabilidade do SESMIT, do higienista ocupacional, mas para que eles possam entender mesmo o impacto disso, não só o setor de compras, mas de processos, a questão da produção em geral, que todos ali deveriam estar alinhados nesse sentido, nesse intuito de minimizar, quando as empresas colocam ah, estamos há tanto tempo sem acidentes, é uma coisa de cultura da empresa, uma questão de gestão até acima, sabe, do SESMIT, que engloba todo mundo, então eu sinto um pouco de falta às vezes disso, dessa percepção mesmo que as pessoas têm sobre gestão de risco, sobre antecipação, mesmo que seja de forma básica, que elas possam já atuar nas atividades individuais, nas tarefas de cada setor da empresa, sabe? É, com certeza, Gabi, é uma política global, quando a gente fala de um programa, a gente tem que ter um alinhamento da empresa em torno desse assunto, né, então as pessoas têm que estar envoltas nisso, né, então eu lembro até de um treinamento que eu fiz na AIA, lá nos Estados Unidos, que estavam falando assim, o que o higienista ocupacional deve fazer? Qual que é uma das principais funções? Ele é reunir, no inglês, os stakeholders, ou as partes interessadas em todos os aspectos, porque isso irá impactar a higiene ocupacional, então tem que envolver pessoas de processos, pessoas da medicina, área ambiental, área contábil, financeira, porque isso, né, que é o que vai trazer o resultado para o trabalho do higienista, ele sozinho, igual você falou, o que vai adiantar? Ele vai pegar só a batata quente? Isso que eu quero botar para as pessoas, que algumas pessoas podem estar com objeção. Ah, Leandro, isso é muito difícil de acontecer, não sei o que lá, mas algumas, alguma vez, algum de nós aqui, desses profissionais que às vezes estão falando, tentaram ser proativos em propor isso? Porque senão, e eu vejo as pessoas reclamando demais, falando assim, nossa, só chega fumo para mim, só chega batata quente para mim, depois que o negócio estoura que eu tenho que ir lá resolver o problema. Só que a pessoa fica só na retaguarda, só na retaguarda. Será que não cabe uma hora de dar o próximo passo? Seja proativo, proponha, mostre as vantagens de fazer um processo igual você falou, estabeleça uma política que envolva várias pessoas, estabeleça procedimentos e faça isso acontecer e cobre a execução, igual você falou, que aí sim a gente consegue fazer isso acontecer, porque igual você falou, Gabi, tem que ter as outras pessoas envolvidas e a empresa em si tem que estar em uma política centrada, que é essa da prevenção, senão não adianta de nada. Leandro, acho até legal você falar isso, porque eu acho que isso pode ser um problema até bem nisso da educação, da higiene ocupacional e disso no nosso trabalho. Porque se você vai pegar, pelo que eu vi, todo mundo sempre foca em como avaliar, como proteger, depois que já tem alguma coisa, mas ninguém pensa no todo, de que você é responsável por uma empresa inteira e que é um trabalho em conjunto. É sempre eu, 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 que você tem que resolver e ponto. Não coloca essa coutilidade que é maior. Não, com certeza. Você falou isso muito bem, é uma coisa que eu não tinha parado para associar aqui, mas é isso, a pessoa tem que ser proativo mesmo, propor, porque a educação do higienista não é clara e a educação da empresa também não é clara. Então, assim, outro ponto é, a empresa não sabe que ela precisa fazer isso, não, a partir do momento que ela te contratou, é para você propor essas coisas, não é para, se o cara já soubesse, talvez você não precisava do celular, então é uma área que eu costumo, uma coisa que eu costumo provocar muito, assim, muitos reclamam que é, não sei o que da área, o cara não quer usar, não está disposto, se ele soubesse e fizesse tudo sem precisar da gente, a gente não precisava existir, então, primeira coisa, então, assim, essa é a nossa missão, então, quando a gente é contratado, é justamente para mostrar para a empresa o que tem que fazer, e ser proativo é a melhor maneira de você continuar na seu cargo, mostrar que você tem valor ali para aquela empresa, alçar promoções, alçar até a sua estabilidade dentro dessa empresa, por que você vai continuar ali? Você vai ser só mais um ou você vai ser um cara que realmente, na hora que a empresa pensar em desligar alguém, você, ela vai parar para pensar, não, esse aqui, não, ele está sempre proativo, me ajudando a tomar decisão, esse cara é o cara que erra menos, esse cara é o cara que tem mais segurança na hora que a gente precisa para resolver alguma coisa, então, é isso que as pessoas têm que pensar, né? É, acho que é interessante a gente pensar também a importância da antecipação, que eu acho que ela é a etapa com maior probabilidade onde a gente realmente consegue eliminar o risco, que depois a gente só consegue amenizar. O que você acha, Leandro? Acho, bom, eu parei até para dar uma refletida aqui, Douglas, com certeza, é bem isso, porque a etapa de antecipação na verdade é uma etapa de reconhecimento de riscos, né? Só que é uma etapa de reconhecimento de riscos ligada a uma ação imediata, porque é igual você falou, se furou a etapa de antecipação, aí é apagar incêndio, né? Se a gente for parar para pensar. Ou se você, é literalmente apagar incêndio, porque igual você, depois a gente só consegue amenizar e o problema às vezes já vai estar grande, né? Se você antecipou e você viu que, por exemplo, cara, não dá, vai ter que entrar esse solvente aí que tem benzeno, precisa de benzeno no processo, etc. Mas você já pensou, pô, o que nós vamos fazer? Dá para botar um sistema de exaustão ali, mega, vamos desenvolver isso aqui, ou vamos enclausurar esse processo, ou não, vamos fazer algumas medições aqui para ver como é que está o nível de exposição, etc. Então você já fez, depois agora você falou, passar pano quente ali e tentar amenizar isso, eu acho que foi uma ótima, uma ótima associação que você fez com isso daí. Legal. Leandro, e pensando aí na antecipação, como etapa mesmo da higiene ocupacional, como é que isso pode alterar, ou qual que são as consequências de uma boa antecipação, quando a gente está falando de coisas mais assim, legais, né, o LTCAT, o laudo de insalubridade, trazer isso, trazer a etapa de antecipação, a higiene ocupacional como um todo, né, como que afeta essas outras questões aí jurídicas, legais? Cara, vamos para o pepinão que existe aí, chamado Anexo 3 DNR 15 para insalubridade. Cara, a primeira coisa é isso, você vai lá, você está em um comitê de gestão de mudanças, em comitê de antecipação de riscos, etc. O cara me vem com um produto ali que está elencado no Anexo 13, que não tem parâmetro técnico, é só um parâmetro legal, não tem um julgamento qualitativo que fica na mão do perito. A primeira coisa, você como higienista, você já fala assim, peraí, peraí, não tem como trocar isso aí por uma outra coisinha, não? Primeira coisa, a primeira coisa que me vem na cabeça, então, você acabar com um problema no Anexo 13. Algumas vezes, não vai ser possível substituir, por exemplo, você está num, você tem uma oficina de carro, tem como você tirar o óleo mineral de lá? Não tem como, faz parte do processo, mas às vezes, você consegue, em algum processo, não, vamos trocar isso aqui, dá para usar um produto que não tenha esse negócio no processo? Você leva, você resolve, tenta resolver um problemão do Anexo 13. tira uma dor de cabeça do seu. Até pouco tempo atrás, o decreto 3048 para aposentadoria especial tinha enquadramento qualitativo das substâncias cancerígenas, até pouco tempo atrás. Então, você pega aí, muitas empresas ainda não recolheram o que tem que pagar para o governo da aposentadoria especial a vários produtos que são, que eram comprovadamente carcinogênicos, estavam na Linaxe. Então, vamos lá, você identificou que o produto é carcinogênico, estava na Linaxe lá, a primeira coisa, opa, não dá para trocar esse negócio por outra coisa, não. Tinha que levantar a mão ali na hora, porque o custo disso vai ser isso, isso e isso. Ou, cara, o custo disso aqui para a gente vai ser tantos mil só pagando despesas, acessórias aí. Será que a gente não enclausura esse processo, não? Qual que vai ser o payback, quanto tempo eu pago isso de volta? Então, porque às vezes você enclausura parada, acabou a exposição. Então, aí estava uma consequência da aposentadoria especial. A mesma conta da aposentadoria especial, vamos antecipar um risco. Qual a gente que está aqui, tem uma situação crítica de exposição? Cara, quanto que a gente vai gastar de pagamento aqui de aposentadoria especial, insalubridade, nesse negócio? Vamos fazer um projetinho de controle de equipamento de proteção coletiva. Em quanto tempo eu tenho um retorno no meu investimento? Qual que é o meu payback? E vai apresentando isso, antecipando, que aí você consegue melhorar várias coisas. A gente tem que começar a falar a língua do empresário também, né? Então, é isso que eu falo muito para as pessoas. Qual que é a língua dele? O cara vai falar em retorno de investimento, lucratividade, payback. É isso que a gente tem que estar em busca com o profissional da área de higiene ocupacional. E para entender isso e fazer isso de forma simples e segura, precisa dominar a arte da higiene ocupacional, que aí a gente levar esse valor para o empresário. Leandro, para mim, assim, fica claro que a antecipação afeta a questão da insalubridade, do LTCAT, afeta as questões legais, porque já evita uma série de situações, uma série de problemas. Mas, assim, quando eu pego para resolver uma empresa de forma isolada, a empresa já está lá e eu vou elaborar um laudo de insalubridade para aquela empresa, eu tenho a sensação de que eu perdi a antecipação, sabe? Ou aquilo não foi feito ou foi mal feito ou eu pulei uma etapa. Seria isso mesmo quando eu vou fazer um laudo? Eu já chego no reconhecimento de risco direto? Então, Gabi, isso é muito interessante, porque o laudo só serve para a pessoa assinar no papel e falar o que ele está vendo ali. O laudo é a foto daquele momento. E é exatamente o que você falou. Se o cara já chegou para fazer o laudo e ele não fez pelo menos todas as etapas antes, e aí eu não falaria nem em antecipação, entraria o reconhecimento, a variação e o controle, o laudo é a foto daquele momento ali. Então, quer dizer que se chegou a um ponto de pagar uma insalubridade, igual você falou, acabou, tipo assim, não foi feito em higiene ocupacional. Na minha visão, é assim, se tem alguma empresa, tirando o anexo 13, porque aí pode ter interpretações que são falhas ali, mas se eu estou falando dos agentes que estão no anexo 11, 12, com certeza, se uma empresa paga adicional de insalubridade, tem uma falha do higienista ocupacional, do engenheiro de segurança do trabalho, porque ele tem que atuar de uma forma que essa empresa não pague isso. Então, furou a antecipação, ele poderia ter antecipado o risco lá no início, tentado entrar com medidas de controle, substituído o produto, eliminado o risco, etc. Não conseguiu. Reconhecimento de risco, ele pode ter falhado no reconhecimento também, porque às vezes ele nem reconheceu o risco, na hora que vai na perícia lá, pum, o perito enquadra, mas vai para o reconhecimento de risco. avaliou, avaliou e detectou que o risco está acima do limite de exposição ocupacional e não tem controle eficaz da exposição. Aí furou a última, que é o quê? Quando você tem exposições acima do limite, você tem que fazer o quê? Controlar, mas não a empresa vai lá e paga o adicional. Então, houve uma sequência de falhas em todas as etapas de higiene ocupacional. Então, o que eu falo é, quando um profissional e as pessoas acham que eu sou muito duro quando eu falo isso, mas é duro mesmo. É um chacoalhão para quem está aqui que nos vende. Se você é um engenheiro de segurança de trabalho, um médico de segurança de trabalho de uma empresa que paga adicional de insalubridade para agentes que estão no anexo 11, 12, você falhou na sua profissão. Para mim, assim, o cara falhou na profissão dele totalmente, porque a missão dele era fazer com que essa empresa não pagasse isso. Então, atua para não pagar. Então, assim, ele falhou na missão dele. Então, é uma conta que, na boa, que não vale a pena. Isso tudo aí? Isso. E, Leandro, e se a gente pudesse talvez categorizar e apontar alguns dos benefícios aí de uma boa antecipação? Primeiro, Douglas, não sei se eu vou colocar em ordem de importância, porque as coisas vão vir na minha cabeça e eu vou falando. Então, uma coisa que eu vejo, a primeira coisa é você tem maior controle do que está acontecendo ali dentro. Então, às vezes você, a primeira coisa é economizar dinheiro. Então, às vezes você já elimina um problema antes mesmo dele acontecer. Então, num debate, numa roda de discussão de um comitê de pessoas que falam olha, isso aqui não pode entrar porque vai causar XYZ problema. Então, econômico. Primeira questão econômica violenta. Segunda questão, passivo trabalhista que eu pensaria, se você está antecipando, você já sabe as consequências da entrada daquele produto ali. Está relacionado ao financeiro? Está. Mas eu estou diminuindo um passivo trabalhista que é algo que pode ocorrer ou não ali na empresa. vai depender se você tem ou não tem um trabalhador. Você tem a questão do passivo, você tem a questão do adoecimento, então está direto ali. Então, segurança jurídica também, imagina só, a imagem da empresa sendo associada a uma empresa que adoece, que causa problemas, então tem o dano da imagem da empresa. Então, isso você consegue fazer antes dos problemas acontecerem. Melhora a gestão, melhora a governança da empresa, você provavelmente vai ter um time mais focado em segurança. Então, você envolve outras pessoas, não tem que pensar só no lado econômico, mas sim qual é o retorno dos investimentos, das ações que a gente está fazendo. São algumas coisas que vêm na minha cabeça, vocês conseguem pensar outra coisa aí também? Aqui já passou um monte de coisa e às vezes eu esqueço. Você falou da questão financeira, é interessantíssimo isso, porque todo mundo reclama que às vezes é caro, você gasta fazer avaliação e tal, nem sempre precisa fazer avaliação, tem que fazer todo o estudo, mas é claro que prevenir sempre tem um custo menor do que remediar, do que resolver um problemão depois, então essa questão financeira eu acho que toca muito e a gente não tem essa percepção logo, porque você está gastando ali, mas você está evitando de ter um custo muito maior no futuro e isso é primordial de ser levado em conta mesmo. E detalhe, muitas das vezes, esse custo não é que ele não vai acontecer, não, ele vai acontecer, ele já tem que estar, só que o profissional não conseguiu mostrar isso ainda, esse custo já está lá e aí eu não estou falando da possibilidade de uma auditoria, de uma fiscalização, da possibilidade de um trabalhador via do que adoecer não, aposentadoria especial, insalubridade, etc, isso aí já está incluso, isso aí já tem, já está ali, só tem que fazer conta, fazer as contas, quantos você vai gastar com isso ao longo do tempo e quantos você vai gastar agindo preventivamente e tomando uma ação. Simples assim, né? Legal, pessoal, legal, então eu acho que a gente vai ficando por aqui, vamos definir uma hashtag aqui para esse episódio, vai colocar prevenir melhor que remediar, já que a Gabi colocou aí. Boa, hashtag prevenir melhor que remediar. Eu quero fazer um desafio, eu queria saber quem que escuta os nossos podcasts, então pessoal, se alguém escuta o nosso podcast, tira um print da tela do celular aqui, sobe lá, me manda nem que seja no direct, mas coloca lá a hashtag prevenir melhor melhor que remediar, eu estou querendo saber quem fica com a gente, assiste quem está no YouTube, comenta e coloca aí a hashtag prevenir melhor que remediar, para a gente saber se a gente continua com o projeto podcast, para saber quem chega até o final e aprende muito com a gente aqui, isso é sempre bom para a gente, né? Aproveitando que vai ser uma série aqui agora, então quem está escutando esse podcast ainda na semana que ele foi lançado, o próximo podcast vai ser sobre reconhecimento, então mande se tiver alguma pergunta, alguma dúvida específica, já deixa aí para a gente também levar para o próximo podcast que a gente discutir aqui. Exatamente, a gente tem novos episódios todos os sábados, a gente está disponível em todas as plataformas do YouTube, no Deezer, Spotify, no podcast da Apple, então é só digitar a gente no Google aí o nosso nome ou procurar por Leandro Magalhães que você encontra o nosso conteúdo aí, eu espero que esteja todo mundo curtindo, aprendendo e aplicando pelo menos um pouquinho aquilo que a gente tem toda semana. Até a próxima, pessoal. Continue respirando bem por aí. e aí E aí